Bom dia pessoal, eu sou a Clara e hoje eu estou aqui com meu queridíssimo amigo Israel Russo para a gente entrevistar o Lord Vinheteiro no quinto congresso nacional do MBL. Bom, eu vou começar fazendo a primeira pergunta, ele já até adivinhou qual pergunta vai ser, mas vamos voltar um pouquinho no tempo, um ano atrás você fez um teste de sofá com o Arthur Duval e o Kim Kataguiri. Nesse teste de sofá você fala que não gosta de política, você não tem envolvimento e tal. E hoje você está num congresso de política, alguma coisa mudou hoje? Não, eu odeio política, eu só vim aqui porque o Kim é bonitinho, é um japonês bonitinho, então eu não pude negar vir aqui. Mas você está no pânico também, mas você... Estou, mas eu não falo de política. Eu não sei de nada, a primeira vez que eu vi o filho do Bolsonaro foi quando ele foi lá, há um mês atrás, mais ou menos. Então você não se coloca em nenhum lugar do espectro político, você não se considera de direita, de esquerda, liberal? Eu me considero de direita porque eu gosto das coisas que o Bolsonaro fala. Você gosta? Gosto. Gosta mesmo? Gosta de armas? Gosto. Gosto de armas, mas sou contra, eu tenho medo delas. Elas são muito perigosas. Mas você gosta assim na parte dos costumes, do que ele fala, ou das propostas que ele, do liberalismo, assim, que ele veio apresentando? Eu, na verdade, não sei nada sobre o Bolsonaro, mas ele publicou um vídeo que eu gostei lá, o Golden Shower, lá no Twitter, e aí eu me encantei depois que ele postou esse vídeo. É verdade, porque eu queria postar esse tipo de vídeo e não posso. Tá. Ele também não. Certo, nessa linha... Não deveria, né? Hã? Nessa linha... Não, ele é o presidente, ele pode fazer o que ele quiser. Nessa linha, você tem alguns comentários ali que um certo nicho de pessoas que assistem o Pânico consideram um pouco machista. Como você lidar com esse tipo de crítica? Você fala de chambolas, esse tipo de coisa, e ele fica meio machista, e às vezes fala um certo nicho de pessoas. Você acha que é realmente machista? Eu não sou machista, não. Ou é o muro? Ó, quem trabalha comigo é uma mulher. A minha professora, o moleque que eu mais respeito, é a minha professora de piano. Ela não é uma mulher. Mandei fabricar um cravo de 95 mil reais, é uma mulher marcineira. Você conhece alguma mulher marcineira? Eu contratei uma marcineira pra fazer um instrumento. Então eu não sou machista, mas a gente conta piadas machistas, porque a piada de machista não tem graça nenhuma, mas nenhuma. Mas se alguém se ofende, ela passa a ser interessante. Tudo que ofende alguém é divertido. Tudo que incomoda de alguma forma, né? É divertido de falar, porque a pessoa que se irritou, ela é frágil. E na natureza, quem for frágil, morre. O bichinho frágil, na natureza, ele vai ser comido. Ele vai pegar uma leishmaniose e vai morrer. Bem que te amo isso. Os fracos fazem as regras. Sim. E você já fez muitas críticas ao funk, né? Sim, sim. Porque você acha que o funk representa uma deturbação cultural da sociedade brasileira? Não. A burrice política brasileira hoje tem alguma coisa a ver com o funk? A maioria das pessoas. Ou a música... Sim, sim, sim. Não, o sertaneiro... Na verdade, nenhum me incomoda muito. Eu só não quero eles tocando perto de mim. Se você quiser ouvir funk sozinho e ficar um imbecil, ótimo. Porque quanto mais imbecis no mundo, mais burros, mais os que não são imbecis podem se aproveitar desses idiotas dos franqueiros e botar eles pra trabalhar e pagar menos pra eles. Você é um defensor de minorias. Hã? Você é um defensor de minorias. De minorias? Sim, sim, sim. Não, a sabedoria... A gente tem sabedoria pra dominar... O que é o cara inteligente? Ele domina o burro. E quanto mais burro, mais gente eu vou dominar. Então, ouçam funk à vontade aí. Fiquem bem imbecis. Bem, bem, gente. Gostei. O seu canal no YouTube, ele tem quase 5 milhões de inscritos, né? De pessoas sábias. Então, foi isso que ia perguntar. Então, você nota ali que é um público diferenciado, né? Sim. A maior parte não é do Brasil. É. É, não é o... Não é? Não, não. É 10% do Brasil. Sério? É, o brasileiro, ele não aguenta a música clássica, né? O brasileiro, ele quer ouvir o funk e ficar imbecilizado e ser escravizado. E você não se sente mal? Você não tem um impacto tão grande assim com a música clássica aqui no Brasil? Mas eu tenho um impacto grande. O problema é que o funkeiro dura 5 minutos. Óbvio que a Anitta, ela é mais conhecida. Mas a Anitta provavelmente é uma assalariada, tá? Ela é uma assalariada. Ela tem um proprietário. Então, ela não é... Quando falam que ela ganha 500 mil reais por show, não acredite. Porque isso é mentira. Não? Não. Lógico que é mentira. Vocês acreditam em qualquer coisa. Vocês não podem acreditar. Aliás, quem acredita em qualquer coisa é um trouxa. Você é um funkeiro se você acredita em qualquer coisa. Vinteiro. Cara, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer. Tá bom. Você é uma coisa bem rapidinha assim mesmo. Tá ótimo. Edita lá e... Ah, e eu queria saber o que você vai falar na sua palestra também. Eu não sei o que eu vou falar. Eu não falo de política. Eu odeio política. Talvez. Eu vou improvisar. Talvez eu fique quieto e seja um figurante como eu sou no rádio. Um figurante de rádio. Tá gostando do trabalho no pânico? Ah, todo trabalho ninguém gosta de trabalhar, né? Eu odeio trabalhar. Quem gosta de trabalhar? Você tem o direito de não gostar de trabalhar? Não gosta, não. Por mim eu tava dormindo em casa comendo chocolate. Assistindo um ex-vídeos. É isso que eu queria tá fazendo. Não tá trabalhando. Tá ótimo. Obrigado. Obrigada.